Acompanhe agora as emoções do capítulo 6 de Minha Fortuna é Te Amar. Tânia entra sem bater e pede pra ajudar a investigar a conta que Natália passou pra Henrique. Natália suspeita dessa vontade repentina de ajudar e Tânia alega que não quer ver Mário na cadeia. Mário chega bem na hora que Tânia comenta que o ideal é ele fugir do país. Valentina exige saber se José inventou que ela era ladra. José nega, mas também não acusa o irmão, mesmo sendo óbvio que foi ele. Valentina admira o amigo não ser dedo duro e o convida para tomar sorvete. Natália conta pra Mário que conseguiu alguém que pode rastrear o dinheiro. Tânia ainda acha perda de tempo revisar algo que ela já investigou. Natália delata que ela não quis passar a senha do sistema. Mário chama a atenção da irmã, que finge que só estava esperando ele chegar. Tânia é obrigada a ir ajudar Henrique. Vicente reclama de peças que foram vendidas fiado e um funcionário fala que é José que sabe disso. Olga aparece chateada por não ter jogado o jogo com a família de Vicente. Vicente dispensa a ajuda dela em casa, mas Olga garante que adora ajudá-lo e invade a loja. Vicente alega que Benja não está bem e Olga o abraça, alegando que quer ser usada pra ajudar nisso também. Vicente conta que está levando o filho pra terapia e Olga sugere levá-lo num bruxo que conhece, mas acaba sendo expulsa da loja. Vicente deixa claro que Benja não gosta dela querendo tomar o lugar de Lúcia, então Olga propõe cuidar da casa só quando o fedelho não estiver. Tânia reclama por Mário ajudar Natália, sendo que ele está pior do que ela. Mário se faz de sonso com a irmã sugerindo que podem pensar que eles têm um caso. Vicente chega em casa e Olga está terminando o almoço. Assim, ele percebe que ela tirou todas as fotos de Lúcia. Olga achou melhor pra ninguém sofrer quando visse a falecida. Vicente joga Olga no meio da sala e exige as fotos de volta. Olga aponta onde colocou e se desespera pedindo desculpa, enquanto Vicente tenta arrumar, gritando que ela nunca vai ocupar o lugar de Lúcia, e menos como amor da vida dele. Olga treme com os berros do viúvo. Natália questiona Mário se é verdade o que Tânia disse sobre fugir do país. Mário pega o passaporte e entrega pra ela, se ela estiver duvidando da índole dele. Natália sente vergonha e confirma que confia. Henrique informa pra Natália que a conta estrangeira que estava no recibo pertence a Mário. Tânia visita a casa de Verônica e fala pro jardineiro que ela mandou cuidar bem das roseiras. Tânia tira uma foto das rosas e liga pra ela, confirmando que está tudo dando certo. Verônica queria ver a cara de Natália descobrindo a conta de Mário no exterior, mas não se preocupa com ela investigando. Tânia espeta o dedo num espinho e Verônica comenta que foi bom, porque as roseiras dela adoram sangue. Tânia conta que Natália foi morar com Mário e Verônica debocha da situação. Natália duvida de Mário agora com essa conta estrangeira, mas ele alega que não sabia disso e entrega de novo o passaporte. Natália toma o documento, dessa vez pra garantir que não vai ficar sozinha. Valentina chega no salão de soledade gritando que Olga está no banheiro ameaçando se matar. Andréia mostra os memes de mau gosto que fizeram dela pra Omar, que tenta consolá-la. Andréia odeia o fato da mãe querer morar com Mário e vai convencê-la a se mudar pro apê do namorado. Omar conta que não pode mais receber a namorada em casa. Soledade manda Olga morrer em outro canto que não seja o banheiro dela, enquanto um vizinho olha. Valentina chega com os colegas mandando derrubar a porta, mas soledade não quer levar prejuízo, porque Olga já ameaçou se matar outras vezes, e assim ameaça mandar a prima pra morar com a mãe no interior. Olga sai aos prantos e acompanha com soledade até o salão. José está sentindo que Vicente deu um chega pra lá nela. Benjamim rabisca os desenhos ao invés de pintar, então Vicente resolve jogar bola com ele no quintal. Benjamim fica ofegante e se afasta da bola, relembrando que no dia do assalto ele foi buscar a outra que tinha no meio do banco, e Lúcia morreu porque foi atrás dele. Vicente tenta consolar o pequeno, que chora e berra sem saber o motivo. Soledade diz que já avisou que Vicente não vê a prima como mulher, mas Olga retruca que sempre respeitou o casamento dele. Soledade não acredita nessa lorota e manda ela caçar outro macho, mas Olga já tentou namorar com Simba e não funcionou, pois só gosta de Vicente. Andréia solta os cachorros em Omar por ter mentido que ajudaria ela e a família, mas ele conta que Elias ameaçou tomar o apartamento. Andréia se oferece pra morar com Omar e deixar a família pra trás, mas ele também nega. Então, ela o arrasta pra fora da casa de Mário, alegando ser um erro namorar com ele. Regina escutou tudo, mas não fala nada com a irmã. Joana atende Tânia, que conversa com uma empregada que trabalha pra Verônica desde que os pais dela eram vivos. Tânia questiona por que a patroa dela é obcecada pelas roseiras, e Joana responde que elas guardam muitos segredos. Verônica ganha um colar de Adriano, que recebe o perdão dela de imediato. Verônica conta que Mário arranjou outra mulher, e faz suspense até revelar que se trata de Natália. Regina debocha de Andréia querendo juntar os panos com Omar, mas a mimada alega que ela concordaria se visse o apê dele. Regina acha que na casa de Mário tá bom, mas Andréia está decidida a dar o fora de lá. O telefone de Mário toca, e Natália aparece pra atender, mas ninguém responde nada na linha. Era Adriano, que confirmou que a esposa está mesmo na casa de Mário, mas muda de assunto, contando que eles têm um jantar com um possível sócio do resort. Tânia entra no quarto de Verônica, e admira uma foto sensual dela, depois imita a pose. Então, ela vai até o closet e pega o mesmo vestido vermelho da foto. Minutos depois, já botou a peça e se maquia, desfilando pelo quarto, desejando ter a vida da sedutora Verônica, fingindo que é ela. Regina conta pra mãe que foi ver uma escola pública. Natália sugere que a filha peça uma bolsa na particular, mas ela conta que só dão no início do ano letivo. Andréia conta que passou o pior dia da vida na escola, e não volta mais pra lá. Natália exige que a filha estude numa pública também, mas como Andréia faz pirraça como sempre, acaba se exaltando. Andréia alega que já faz demais aguentando morar de favor na casa dos outros. Adriano admira uma foto de Natália com as filhas, mas esconde quando ouve a porta batendo. Verônica entra divando e mostra os passaportes falsos que conseguiu. Adriano admira o bom trabalho, agora que vai se passar por um tal de Xavier. Verônica sempre quis se chamar Antonella. O casal sai para dar o bote em mais um otário. Mário mostra que a conta que fizeram no nome dele quase não movimentava dinheiro, e garante que não sabia de nada. Natália conta que Adriano também botou uma casa no nome dela, e vendeu falsificando a assinatura. Natália sente nojo de ter dormido com um desconhecido tanto tempo, e Mário garante que juntos eles vão superar tudo. Natália desabafa que só não se rende pelas filhas, e chora no ombro do amigo. Andréia flagra os dois abraçadinhos, e faz barulho. Mário sai para tomar banho. Andréia se desculpa com ironia por arruinar o momento romântico da mãe, mas Natália não quer bater boca, e sai. Adriano e Verônica tentam engambelar um espanhol para ele investir num projeto de resort, mentindo que tem outros interessados e vão avaliar se o homem pode ser o melhor sócio. Andréia encontra Mário na cozinha pegando água no escuro, e o cavalheiro dá o copo que ia beber. Andréia se desculpa por ser meio escrota na casa dele, e agradece a estadia com um beijo na bochecha, que ele não esperava. Andréia sorri tramando algo antes de entrar no quarto, e entregar a água para a mãe. E inventa que sentiu que Mário quase tirou a camisola de tanto olhar para o corpo dela. Natália se apronta para tirar satisfação, mas Andréia previne que ele deve mentir. Natália suspeita que isso é mentira da filha, e ela se faz de ofendida e vai dormir. Natália vai assim mesmo tirar satisfação. Mário está pensativo, e acredita que Natália não consegue dormir pensando nos problemas. Natália menciona que Andréia encontrou ele agora há pouco, e Mário conta que ela pediu desculpas pelas atitudes. Natália abaixa a guarda e se esforça para aturar os chiliques da filha. Mário defende que para ela deve ser mais difícil a situação, e vai buscar vinho. Mário conta que mesmo vendendo tudo o que tem, ainda não paga quase nada para quem está pedindo o dinheiro de volta. Natália acha incrível que ele não tenha percebido indício nenhum do que Adriana estava fazendo na empresa. Mas Mário explica que mesmo sendo sócio, meio que servia de garoto propaganda, enquanto Adriana e Verônica cuidavam do financeiro. Os dois brindam por serem bobocas. Natália não sabe o que fazer para continuar firme e forte, e Mário confessa que quer sair correndo também. Os dois combinam de sofrerem em dias diferentes para um consolar o outro, e Natália é a primeira, chorando por não ter valido nada para Adriano. Mário coloca a amiga para cima e garante que juntos vão seguir em frente. Assim, ele rouba um beijo dela. Natália se afasta e fica ofendida, alegando que não vai servir para ele descontar o desamor de Verônica. Mário justifica que a sentiu muito frágil e não controlou o impulso de protegê-la de alguma forma. Natália dá um fim na situação e vai embora de lá no dia seguinte. Mário reflete a burrice que fez. Vicente coloca Benja para dormir e sai do quarto. Benjamin sonha que está num labirinto brincando com a bola, mas um dos assaltantes toma o brinquedo e corre atrás dele fazendo medo. Olga encurrala o menino num canto, dizendo que vai ficar com Vicente, e corre atrás dele também. Lúcia grita pelo filho na saída do labirinto, e Benjamin consegue encontrá-la, escapando dos malvados. Lúcia garante para o filho que em breve vai chegar alguém que vai amá-lo, junto a Vicente, da mesma forma que ela. No dia seguinte, Vicente conta para os irmãos a situação da casa e que Natália se dispôs a ajudá-los, lamentando a situação dela também, que parece ser gente boa. João e José se entreolham com o irmão descrevendo, admirado, como a mulher é bonitona. José avisa que não se confia em Rico, e ela pode baixar lá com os advogados para despejá-lo. Vicente se irrita, apesar de fazer sentido. Mário espera que Natália tenha pensado melhor, mas ela ainda está decidida a sair de lá, e acha que é melhor separar as coisas. Natália não conta para onde pretende ir. Mário vai atender a porta, e é um entregador com um vaso de flores destinado a Natália. Natália se assusta ao ver a encomenda, e pega o bilhete com medo. Lendo o que Verônica escreveu, abre aspas, Você vai ser o adubo das minhas roseiras. Fecha aspas. Acompanhe agora as emoções do capítulo 7 de Minha Fortuna é Te Amar. Natália sai correndo para acordar as filhas, enquanto Mário promete se vingar de Verônica algum dia, e joga as flores no lixo com raiva. Natália entra no quarto assustada, e abre a janela, fazendo as meninas acordarem para arrumar as malas. Tereza segue chateada com a filha de favor na casa de Mário. Constanza comenta que todos vão pensar que ela tem um caso com ele. Gustavo defende a índole da cunhada corajosa. Constanza opina que a irmã não sabe fazer nada da vida. Cláudio comenta que as mulheres batalham até em profissões difíceis, como a menina mecânica da oficina. Constanza não sabia dessa funcionária, e Gustavo tenta disfarçar para a esposa não xingá-lo, enquanto Cláudio elogia Valentina a horrores. Gustavo sai para trabalhar, e Cláudio aproveita para roubar o prato dele, que está praticamente cheio. Regina manda a Andréia ajudar a arrumar as malas, e se perguntam para onde a mãe vai levá-las. Andréia revela que tem um plano para fazer Omar se casar com ela, e poder ir morar no apartamento dele. Valentina conta para o chefe o que fez num carro da oficina, e Gustavo afaga a funcionária satisfeito com o trabalho. Constanza aparece na oficina alegando curiosidade em conhecer a mecânica. Valentina cumprimenta a esposa do patrão, mas Constanza ignora e exige que ela seja demitida. Gustavo manda a menina ir na loja de Vicente, e acha injusto que a esposa queira demiti-la, mas Constanza não pediu a opinião dele, porque a oficina é dela. Valentina se desespera com medo de ser demitida, enquanto José conta que a esposa de Gustavo é osso duro de roer, mas ele vai dar um jeito de acalmá-la. Valentina atravessa a rua para voltar para a oficina, enquanto um homem com cicatriz na cara fica observando atrás de uma árvore. Gustavo chama Valentina para conversar com pena, mas ela dispensa e já tira o uniforme, agradecendo a oportunidade do emprego. Natália observa o táxi de cima do prédio e se despede de Mário, que ainda quer saber para onde ela vai. Natália não acha que isso seja da conta dele. As meninas chegam para ir embora, e Mário deixa claro que elas podem voltar quando quiser. Natália agradece e sai. Andréia suplica para Mário achar algum dinheiro que o pai dela tenha deixado. João e José chegam na pensão e encontram Valentina chorando pela demissão causada por Constanza. José fica possesso com a injustiça e vai tentar convencer Gustavo de reverter a situação junto ao irmão. A taxista quer saber para onde Natália quer ir. Andréia sugere que Omar pode recebê-las e Regina, que Mário ou até Constanza também, mas Natália nega. Natália só tem uma opção e pede o telefone de Regina emprestado. José e João reclamam pela demissão de Valentina, mas Gustavo não pode ter problemas com a esposa por uma funcionária. José ameaça não vender nada da loja para a oficina e obriga João Gabriel a renunciar ao emprego, mas Gustavo aceita as condições e lamenta muito que eles prefiram protestar dessa forma. Os dois saem com tudo dando errado. Gustavo atende Natália ligando do celular de Regina, que acabou de passar de táxi na frente da oficina e ele conta que a casa de Vicente é uma azul. Natália desce do carro e pede para pagar a corrida já já. Assim, ela bate no portão de Vicente. Natália conta que precisa conversar com o viúvo, que fica desconfiado, mas deixa ela entrar. Tânia recrimina o irmão por ter beijado Natália, mas pelo menos ela foi embora com as crias. Mário agradece o apoio de Tânia, mas se sente culpado pela amiga ficar desabrigada de novo. Mário vai testar o quanto pode confiar em Tânia e vai passar para o nome dela tudo o que lhe resta antes que a justiça tome. Regina e Andréia não entendem o que fazem ali. A taxista avisa que o taxímetro ainda está contando a corrida. Natália revela para Vicente que não vai mais vender a casa porque precisa morar lá com as filhas. João e José voltam para a pensão e contam para Valentina que cortaram laços com Gustavo para protestar. Natália e Vicente discutem sobre quem vai ficar na casa, pois ela tem direito de ocupar o lugar, mas ele não vai se deixar ser enxotado. Regina e Natália batem na porta perguntando pela mãe e Natália apresenta as filhas para Vicente, que se indigna ao ver que até malas elas já trouxeram. Natália lembra que precisa pagar a taxista, mas vai pedir dinheiro para Gustavo. Andréia acha a casa um horror e Regina quer saber o motivo dos gritos. João Gabriel conta para Soledade que perdeu o emprego defendendo Valentina, que também perdeu. Soledade se prepara para rodar a baiana, pois não vai deixar os rapazes sofrerem por culpa de Constanza. Mário e Tânia estão no cartório para transferirem os imóveis. Tânia sente medo de ser acusada de cúmplice da fraude, mas é a única saída de Mário, que confia plenamente na irmã. Vicente liga para José e buscar Benjamim na escola. Natália volta e informa que elas vão ficar na casa sim. Andréia se desespera, mas levam cala a boca. Natália reforça que não tem ninguém a quem recorrer e Vicente acha injusto que ela ainda leve as filhinhas para fazer chantagem emocional. Andréia tenta sair, insinuando que o pobretão pode fazer algo com elas, mas Natália finca o pé com as meninas e dali ninguém atira. Soledade reclama da covardia de Gustavo, que responde que pode se acertar com os rapazes, mas Valentina não tem remédio. Soledade o agarra indignada dele aceitar as ordens de Constanza sem protestar e se vê obrigada a desabafar que ama Gustavo há anos e não vê o dia em que ele largue a esposa para ser feliz. Os dois se entregam à paixão e dão um beijão. Valentina se preocupa com a demora de Soledade. João Gabriel acha que ela sentou o tapa em Gustavo. Gustavo se declara para Soledade, mas não pode largar Constanza por vários motivos e conta emocionado a história de como o pai deu dinheiro para ele abrir a oficina pouco antes de morrer e não pode abrir mão do negócio pela memória dele. Vicente ameaça tirar Natália à força se ela não sair, mas ela perde a paciência e manda ele tentar. Regina começa a agravar, ameaçando denunciar a agressão que ele fizer. Natália desliga a câmera e apela para Vicente pensar se ela fosse a esposa dele com o filho pequeno. Vicente observa a foto de Lúcia e Natália pede para conversar com ele. Antes de Vicente responder que ela morreu, José chega da escola com Benjamim. Regina troca olhares com o gatinho. Natália se apresenta e Vicente sussurra que ela é a dona da casa. Natália conhece Benja e apresenta Regina e Andréia como filhas dela. Vicente explica que o pequeno não fala nada desde que a mãe morreu. Vicente avisa que vai sair e deixar a dondoca pensar para onde vai, mas quando voltar, quer as três fora de lá. Natália sente que o problema dela não é nada comparado à dor de Vicente. Andréia faz escândalo para não morar lá, mas Natália não tem a quem recorrer. Regina quer saber por que saíram da casa de Mário. Constanza encontra Tereza jogando tarô e lembra que ela fazia isso para saber se o pai largaria a esposa algum dia. Tereza tira a carta do Anjo da Tempestade e prevê que Natália vai sofrer em todas as áreas da vida. Depois, tira uma carta para Constanza e manda ela cuidar de Gustavo, senão pode perdê-lo para outra mulher. Constanza desdenha e jamais vai deixar isso acontecer. Soledade conta que tentou enterrar o amor por um homem casado e Gustavo conta que já tinha um lixo de casamento e também se apaixonou por ela, mas nunca revelou porque não tem nada a oferecer. Gustavo não precisa de um marido ou de uma família, apenas ser feliz com ele. Os dois se beijam emocionados e Soledade o convida para jantar na pensão mais tarde. Gustavo avisa que Valentina e João podem voltar para a oficina e depois dão um jeito. Os dois terminam o desabafo brilhando. Valentina reconhece que João Gabriel é um amigo por defendê-la. Soledade volta e conta que os meninos podem voltar para a oficina. João agarra a gostosona agradecendo e tira uma casquinha. Valentina agradece e corre para a oficina com um amigo. Vicente encontra João saindo da pensão e avisa que eles precisam conversar. Vicente avisa que vai conversar com os amigos e Soledade sai para ir ao salão. Vicente conta para o irmão o que a dona da casa quer fazer e João pergunta se as filhas dela são gatinhas, mas só levam um tapa para ficar esperto. José se comove com a situação da mulher, mas Vicente se comove mais com o próprio filho, que precisa viver tranquilo. Valentina solta fogos comemorando sua recontratação na oficina. Gustavo manda ela trabalhar, pois já perderam tempo demais, mas combina de manter em segredo. Valentina promete se esconder quando a bruxa ruiva aparecer. João e José ficam igual um diabinho e um anjinho aconselhando Vicente, o primeiro sugerindo que ele use força bruta, senão vai perder a casa para a dona, e o segundo mandando ele ajudar a mulher, pois ela pode ajudá-lo também algum dia. Valentina encontra Olga na rua e pergunta se ela melhorou do surto, sugerindo que elas possam ser amigas algum dia. Olga concorda com sarcasmo, mas Valentina nem percebe e a abraça. Valentina percebe o homem da cara com cicatriz olhando para ela de cima de uma passarela e fica muito nervosa. Olga suspeita que ela está metida em algum rolo, mas Valentina não explica o que é e sai apressada. Mário é informado que as contas dele foram congeladas. Tânia não se abala, pois supostamente já tinha ficado com tudo do irmão, mas Mário conta que só não tinha transferido o dinheiro ainda, não contando com a justiça ser tão rápida. Tânia fica mais possessa que o irmão pela perda, e Mário teme que os investidores o denunciem por fraude, por ter passado os bens para a irmã. Tânia manda ele fugir do país, mas Mário não quer e nem pode, porque deu passaporte para Natália. Olga encontra Soledade cantarolando sobre o amor no salão, e reclama que Vicente nem pediu desculpas para ela, mas Soledade sabe que foi tudo culpa da prima. Olga acha que é mais fácil ficar com Vicente do que a prima ficar com Gustavo, mas Soledade revela que finalmente o casado se declarou para ela, e os dois se pegaram bem gostosinho horas atrás. Olga acha que a prima ficou doidona com o cheiro do formol, mas Soledade vai provar o que diz no jantar. Natália conta para as filhas que falou com o advogado, e pode lutar pela casa, mas não tem dinheiro para arcar com o processo para tirar Vicente de lá. Andréia segue passada com sua sina de pobre, e Regina não quer tirar Vicente e Benjamin do lar deles, assim como Natália. Andréia comenta que Vicente e José têm nomes de cantores famosos, e só falta um Juan Gabriel para completar o trio Parada Dura, e bem na hora chega João Gabriel, que escutou o nome sendo mencionado. Vicente questiona se Natália já resolveu, mas nada ainda. João cresce para cima das três, e finge que tem uma arma na cintura para assustá-las, mas Vicente acaba com a festa do irmão. Natália reconhece que errou, e não tem coragem de tomar a casa do viúvo, garantindo que Benjamin vai ficar tranquilo. Andréia comemora a vitória, só dela, e Regina questiona para onde vão. Vicente sugere que elas fiquem na pensão, mas José conta que não tem quartos vagos lá. Natália se apronta, e sai com as meninas à balada. Benjamim olha para o pai, e sinaliza para não deixar elas irem. Vicente chama Natália, e Benjamim vai até ela, pegando na mão da mulher, e trazendo para dentro de novo. Natália se emociona, com o pequeno olhando para ela. Acompanhe agora as emoções do capítulo 8, de Minha Fortuna É Te Amar. Vicente manda Natália ficar para pensarem juntos no que fazer, e oferece pagar uma parcela da casa, para ela ter um pouco de dinheiro. João Gabriel desaprova, pois ela vai poder pagar um advogado, para despejar o irmão. Vicente sugere assinar logo o contrato também, para ficar tudo certo. Andréia incentiva a mãe a aceitar, mas Natália recusa o dinheiro. Cláudio sai do boteco bêbado, fingindo no telefone para Tereza, que estava numa reunião, e logo vai ser nomeado cônsul. Mas desliga ao perceber que o carro teve as rodas, e os faróis roubados. Vicente e Andréia não entendem a negativa de Natália, mas ela explica que um dinheirinho não resolve o problema, e ela precisa de um acordo para ter onde morar, sugerindo que as duas famílias dividam a casa. Um guincho deixa o carro de Cláudio na oficina de Gustavo, e o paspalho pede para o amigo consertar, que depois ele paga. Mas dessa vez, Gustavo não pode ajudar, e só vai guardar o carro na oficina. Valentina observa o porco arrotando. Soledade explica para a prima que Gustavo não pode largar a esposa por enquanto. Olga debocha que Soledade está atrás de um homem casado, igual ela agora, mas ela ressalta que é uma grande amiga de Gustavo, e os dois se amam, ao contrário de Vicente, que era feliz com Lúcia e nem tinha um para Olga. Olga buceja e chama a prima de amante do mesmo jeito. Olga conta que viu Valentina na rua, e ela ficou nervosa quando o avistou alguém conhecido, suspeitando de algo ruim. João suspeita que Natália se faz de coitada para conseguir o que quer. Regina exige respeito à mãe dela, porque ela foi abandonada no aniversário de 20 anos de casada. Vicente se comove com essa tragédia. João debocha que as bodas de porcelana dela quebraram. Vicente pede um tempo para conversar com os irmãos. João avisa que para elas não vai ser fácil. Andréia reclama da humilhação de esperar a boa vontade dos pobretões, mas Natália obriga a filha a aceitar. Soledade visita Valentina na oficina para saber o que houve, e ela cochicha que acha que viu Félix na rua, e não pode ser encontrada porque ele é capaz de matá-la. Soledade apoia a menina e vai falar com Gustavo, que relembra o jantar mais tarde para a amada antes de sair. Valentina zomba de soledade toda bobona pelo patrão. Mário manda Tânia vender os imóveis dele o mais rápido possível para dar dinheiro aos investidores. Tânia manda o irmão recuperar o passaporte e se mandar do país, pois é mais fácil resolver a situação foragido do que dentro da cadeia. Benjamin observa a Natália com as filhas pela janela. Vicente discute com os irmãos o que fazer com a chifruda sem teto, enquanto João bota a pilha que vai dar errado e Zezé entende a situação difícil da pobre. Vicente não quer confiar muito e sugere deixá-las na casa por uma semana, mas Zezé sugere uns dois meses, já que o irmão é o único que pode salvá-las. Vicente chama Benja e pergunta se ele aceita as moças em casa, e o pequeno concorda. Cláudio conta para a esposa o que houve com o carro e pede dinheiro para comprar as peças para o conserto. Tereza não tem um tostão furado e manda ele usar o transporte público se precisar. Cláudio pede para ela pedir mais grana para Constanza, mas ela retruca que a filha já deu e o marido gastou tudo. Cláudio garante que em menos de um mês terá a data de sua nomeação para o consulado. Tereza promete pedir um empréstimo para a filha. Natália se cansa de Andréia ofendendo a família de Vicente. Vicente volta e conta que vai deixá-las morarem lá, deixando Natália emocionada. Vicente reconhece que jamais poderia desamparar uma mãe com as crias, e Natália agradece, mesmo podendo tomar a casa para ela. Natália promete assinar o contrato de compra e venda do imóvel para o viúvo. Tereza incomoda a filha com dor de cabeça para emprestar dinheiro para Cláudio consertar o carro. Constanza vai mandar Gustavo arrumar o automóvel, mas abre os olhos da mãe para ver que é mentira isso de Cláudio dizer que vai virar consul, pois ele não passa de um completo vagabundo e ela devia chutá-lo. Tereza fica indignada, mesmo sabendo que a filha tem razão. Tereza volta para a sala se sentindo maltratada com as palavras de Constanza e quer se mudar. Cláudio tenta entender o gênio da enteada, pois ela é a única que pode salvá-los por enquanto. Natália fica animada com Vicente contando que em cima tem quatro quartos, mas brocha ao saber que só pode ocupar um e as meninas vão ter que ficar nos fundos. Mas fazer o quê? Andréia reclama, como sempre. Vicente conta que tem um quartinho de bagunça que pode virar um quarto também. Natália promete mandar trazer os móveis de Andréia para ela ficar lá sozinha. João Gabriel quer mostrar o lugar para Andréia, mas ela exige ser tratada sem intimidade. Zezé se oferece para levar a mala de Regina, mas ela tem mão e leva sozinha. Vicente chama Natália para ver o quarto, mas Benja sai debaixo da mesa e pega na mão de Natália para mostrar onde é. Gustavo sai do banho e toma mais um só de perfume. Assim, logo ele escolhe um look todo preto para se arrumar. Constanza chega abanando o cheirão do quarto e reconhece que o marido se vestiu ok, mas quer saber com quem ele vai sair. Perla leva os polícias para o escritório de Mário e o delegado mal dá tempo para o coitado raciocinar enquanto é algemado e levado preso. Mário manda Tânia chamar o advogado. Vicente deixa Natália trocar os móveis do quarto pelos dela, mas ela prefere ficar assim mesmo para pagar menos com a mudança. Benjamim vai buscar uma toalha. Natália conta que Regina tinha essa carinha de quem é curioso com tudo, de Benja. Vicente notou que o filho se animou com a presença das monas e avisa que Natália só pode mexer no quarto dela e das filhas, mas nada mais na casa e respeito a Lúcia. Natália entende o luto de Vicente, pois meio que enterrou à força o marido maravilhoso que tinha e chora lembrando como foi abandonada no aniversário. Vicente relembra Lúcia, mandando ele procurar outra esposa antes de morrer e conclui que foi um erro deixar Natália ficar. Gustavo é obrigado a fingir que ia fazer uma surpresa e levar à esposa, o grande amor da vida dele, para jantar. Constanza se agrada, mas preferia ter sido avisada antes. Gustavo aproveita para sugerir que deixem para outro dia, mas, para o azar dele, Constanza aceita ir mesmo assim e vai se arrumar. Benja dá uma toalha rosa para Natália, que sacode o pequeno com ela brincando, e agradece que ele permita intrusas na casa. Benjamim passa a mãozinha no rosto dela. Natália pede que ele ajude todos da casa a serem bons amigos. Benja puxa Natália e a leva para conhecer o quarto dele, e logo dá um coelhinho de pelúcia para ela brincar. Natália observa um desenho que o Tampinha fez e deduz que é ele com os pais. Benjamim pega um retrato e mostra que é ele abraçado com a mãe. Vicente entra caladinho e observa Natália consolando o filho, que ficou triste, mandando ele pensar que Lúcia está sempre com ele, olhando lá do céu. Constanza pensa se usa um vestido rosa e relembra Tereza falando que ela podia perder o marido para outra mulher. Então escolhe outro vestido preto, decidida a não se deixar ser abandonada, como aconteceu com a irmã. Soledade volta do mercado com Olga, contando que teve que comprar comida congelada, pois não vai ter tempo de cozinhar para Gustavo. Assim, ela sai para se arrumar. Olga atende o celular da prima com uma ligação de Gustavo, que manda ela avisar para Soledade que vai chegar uma ou duas horas, atrasado por um contratempo que teve em casa. Olga apaga o histórico do celular para a prima não ver que ele ligou. Regina observa o quarto dela, esperando José chegar com a roupa de cama, e imagina que vai ficar lindo com as coisas dela. Zezé ajuda a arrumar a cama, mas leva um lacre trans de Regina, falando que não é porque tinha empregada que não sabe estender o lençol. Zezé se oferece para pintar o quarto, mas é dispensado. Regina se arrepende e resolve aceitar a ajuda na pintura, também sugerindo fazer um vlog da reforma para postar no canal dela. Os dois ficam todos bobinhos, ansiosos, para fazerem coisas juntos. Andréia renega o quarto de bagunça que sobrou para ela, e João Gabriel chega com uma lâmpada que achou para botar lá. João oferece ajuda para quando trouxerem os móveis dela, mas Andréia está decidida a não ficar lá, e liga para Omar pedindo resgate. Vicente admira uma foto de Lúcia e comenta com Zezé como Benjamim ficou mais animadinho com Natália, provavelmente lembrando da mãe. Vicente tenta entender como uma desconhecida fez aquilo com o filho. Zezé acha que algo bom vai sair dessa ajuda que o irmão deu para a moça. Omar chega na casa de Vicente, e Andréia sai desembestada, avisando que vai sair com o namorado. Zezé volta para a loja. Natália quer conhecer a cozinha e preparar algo para todos comerem. Vicente quer mostrar, mas Benjamim pede o pai e pega na mão de Natália para ajudá-la a cozinhar. Vicente deixa a hóspede se virar com o filho. Enquanto isso, Mário já está atrás das grades e se controla para não surtar. Tânia recebe o advogado na casa de Mário, que relata que a conta estrangeira do cliente foi o que fez ele ir preso como cúmplice de Adriano, e agora pode passar uns quatro meses em prisão preventiva e condenado a 11 anos se não for inocentado. Tânia não entende como o humano foi acusado sem mais nem menos, mas é porque ele é o representante legal da empresa que tem com Adriano. O advogado revela que Tânia também pode se ferrar por ter ficado com as propriedades de Mário, perdendo tudo e indo para a cadeia também. Constanza enrola horrores para pedir comida no restaurante, mesmo Gustavo sabendo que ela só vai pedir salada como sempre. Gustavo disfarça sua pressa fingindo que está com fome e quer comer logo. Olga comenta com a prima que Gustavo deve ter dado bolo nela. Soledade suspeita que algo aconteceu e pensa em ligar, mas Olga impede sugerindo que ele deve ter preferido ficar com a esposa. O garçom anota os pedidos e Constanza quer saber o motivo do passeio repentino. Gustavo conta que não aguenta mais brigar com ela e ser maltratado. Constanza alega que só queria que ele fosse um marido ideal, mas para Gustavo isso de ser capacho dela jamais vai funcionar. Constanza se faz de coitada, alegando que é ele quem nunca mais fez o esforço de amá-la. Regina comenta com a mãe que Benjamim gostou dela e Natália espera que o pequeno goste da sopa que está cozinhando. Regina tenta conversar com ele, contando que a mãe prepara tudo com amor. Natália dá um pouco para Regina provar e ela aprova. Natália nota que Benjamim também quer e dá uma colherada para ele, que confirma que gostou. Vicente observa encantado a cena. Acompanhe agora as emoções do capítulo 9 de Minha Fortuna é te amar. Constanza faz drama alegando ser má por falta de carinho e faz Gustavo se sentir culpado pelo jeito dela, já que não tiveram filhos. Natália serve a mesa e agradece a chance que Vicente deu para ela, dedicando aquele jantar para a finada Lúcia. Omar entende a situação difícil de Andréia, mas não quer que ela largue a mãe por capricho. Andréia deixa claro que quer ficar com ele para sempre e lhe dá um beijo. Constanza chega em casa, contente, e se joga na cama e Gustavo quer dar uma volta para digerir a comida, mas ela o chama de volta e o convida a ficar com ela para fazer amor como há tempos não fazem. Constanza beija com vontade e se joga com ele na cama, mas Gustavo não quer nem passar a mão na esposa direito. Soledade aceita que levou um bolo e Olga lamenta, mas quer levar a comida que sobrou para Vicente. Soledade recrimina a prima, mas Olga retruca que ela sim faz de tudo para ficar com quem ama, ao contrário de Gustavo. Andréia e Omar comentam como é ruim ficarem separados enquanto ele estuda em Londres, e ela alfineta que ele não a ama tanto, senão já morariam juntos. Omar explica de novo o que os pais não deixam, mas Andréia o persuade usando o fato de que já se entregou a ele e quer se casar. Vicente elogia a comida de Natália e conta da gororoba que preparou para Benjamim que fracassou. Natália vai atender a porta e Olga exige saber quem é essa mona, invadindo a casa e exigindo explicações de Vicente. Vicente conta que os dois estão morando juntos. Andréia quer uma resposta de Omar sobre o casamento, mas ele precisa pensar primeiro e sabe que ela só quer escapar da situação da mãe. Andréia manda ele parar o carro e abre a porta para sair, mas Omar sabe que ela não vai andar sozinha naquele bairro que odiou. Olga faz um escândalo, alegando que Vicente se desfez dela porque já tinha outra. Natália conta que é a dona da casa e precisa dividi-la com Vicente. Olga alega ter sido traída e Natália acha que ele mal envia o voo e já arranjou outra, mas Vicente esclarece que as duas estão erradas. Natália sai para não atrapalhar. Olga entrega a comida e Vicente agradece, mas a convida a se retirar. Olga teme que ele não vá dormir sozinho. Constanza está pé da vida porque a pipa do marido não subiu. Gustavo sugere tentar de novo, mas ela não quer mais aquele projeto de homem cafungando em cima dela e questiona se ele tem outra mulher. Gustavo nega assustado e Constanza promete que ele vai se arrepender se botar chifres nela. Gustavo sai alegando que vai tomar água e Constanza, desconsolada pelo abandono de Gustavo, e recusa uma ligação dele aos soluços. Gustavo lamenta a fria em que se meteu naquela noite. Zezé encontra o canal de Regina no YouTube e fica assistindo os vlogs dela. Natália se prepara para dormir com as filhas. Andréia cheira a cama antes de deitar. Regina espera que tudo melhore dali pra frente. As três se deitam espremidas. Benjamin sonha que desce num escorregador e reencontra a mãe, contando de Natália pra ela. Lúcia adorou e acha que o pai também. Lúcia vai deixar o filho descobrir por si só se Natália é o anjo que ela mandou. No dia seguinte, Natália já levantou e estranha uma barulheira na rua. Andréia acorda e reclama do incômodo. E um carro anunciando que compra ferro velho. Vicente dá dinheiro pra Benjamin dar pro menino que acompanha o velho tocador. Vicente prepara o carro e coloca o filho dentro pra sair pra escola e sai pra tomar café. Gustavo chega no salão de Soledade e pede pra entrar. Soledade segura as lágrimas enquanto ele conta que foi um erro corresponder o amor dela, o que pode acabar com a amizade deles. Valentina finaliza o carro e Zezé olha se os faróis estão acendendo. Zezé conta que gosta de uma menina e Valentina pensa que é ela e dá um fora nele por ser bem mais velha, mas Zezé revela que é outra pessoa. Valentina vê Constanza chegando na oficina e se esconde atrás de Zezé, resolvendo se enfiar no porta-malas do carro pra fugir. Constanza procura por Gustavo já suspeitando que ele está com a cabeleireira, enquanto Zezé finge que não o viu. Soledade se decepciona que o amor dela não foi suficiente pra dar coragem a Gustavo. Zezé liga pra Gustavo e avisa que Constanza está indo pra lá. Soledade, mas Gustavo nem é doido e sai pelos fundos. Constanza entra perguntando por Gustavo, mas Soledade finge que não o viu e escurraça a ruiva de lá, pois não dá conta de marido alheio. Mário recebe a dança. Mário garante que é inocente, mas pra justiça, não é não. Gustavo volta correndo pra oficina com medo da mulher e Valentina corre pra se esconder de novo no porta-malas. João chega pra trabalhar e Constanza logo atrás perguntando onde o marido estava. Zezé sinaliza atrás dela e Gustavo inventa que foi pegar umas peças pro carro de Cláudio. Constanza chama o marido pra um canto. Zezé sussurra pra Valentina aguentar mais um pouco. Tânia guarda pastas em caixas e atende o telefone da empresa, que é Natália perguntando por Mário. A loira conta que ele foi preso no dia anterior e desliga na cara dela. Natália conta pras filhas o que houve com Mário e precisa sair. Andréia faz birra por ficar sozinha à mercê dos pobretões. Constanza se sente mal pelo fracasso do marido na cama e toma a iniciativa de melhorar a relação, o convidando para ir ao clube juntos. Gustavo é obrigado a aceitar. Olga conta da mulher que invadiu a casa de Vicente e acha que ela gostou dele. Soledade se preocupa com a caveira que a prima faz dessa tal mulher, que pode tomar a casa do amigo. Valentina sussurra perguntando se já pode sair do carro. Gustavo sai com a esposa avisando que tirou o dia de folga. Vicente encontra Gustavo na porta e entrega uma notinha das peças que ele precisa pegar. Vicente pergunta se Constanza não tem coração por ter negado abrigo para Natália, pois ele já viu uma vez a mansão que ela mora. Constanza sustenta a lorota de que Natália não aceitou a ajuda dela e tinha outros planos. Gustavo paga Vicente e é arrastado para fora pela esposa. Vicente conta para os irmãos que descobriu que Natália tinha sim para onde ir e fica possesso, saindo logo para tirar satisfação. Valentina ficou abandonada dentro do carro pelos colegas. Tânia e Natália tiram os pertences na recepção do presídio e Natália fica furiosa com ela contando que Mário está lascado de todo o jeito possível. Tânia chama Natália para um canto e pede o passaporte de Mário para ele poder fugir quando pagarem a fiança. Natália discorda, mas Tânia ressalta que ela deve um favor ao Icina e Cláudio logo após, ficando encantado com o carro dele parecendo novo de novo. Donovan entrega a chave ao cônsul da Baixa da Égua, que bota o rádio do carro no último volume, enquanto Valentina grita e se esperneia toda dentro do porta-malas, saindo. Simba e Donovan pensam que os gritos feios eram da cantora de ópera. Tânia e Natália discutem com suas opiniões contrárias sobre como ajudar Mário. Tânia avisa que Natália vai ser a única responsável se Mário for condenado sem chance de defesa em liberdade. Um advogado conta que Vicente errou feio deixando Natália invadir a casa Natália de casa naquele mesmo dia. João e Zezé voltam para casa do irmão prontos para executar o plano. Andréia e Regina descem e lutam para conversar com os meninos, que as convidam para tomar café fora. Andréia não acha isso uma boa ideia, mas Regina vai dar um voto de confiança. Cláudio chega na casa de Constanza e finalmente escuta alguém batendo no porta-malas. Valentina avisa que está passando mal e desmaia no carro. Tereza vê nas cartas que está chegando uma mulher que sofreu e tenta ver se ela reage. Tereza chega e vê o marido desesperado achando que matou a menina. João e Zezé conseguem botar Andréia e Regina para fora de casa. Vicente chega logo após e se apressa em entrar. Constanza e Gustavo chegam em casa e escutam Cláudio gritando lá dentro, mas a ruiva acha que é outra pataquada dele. Tereza confirma que a menina respira e Cláudio não sabe dizer como essa fulana entrou em seu carro. Gustavo chega e encontra Valentina. Tereza aponta o culpado. Constanza chega e dá de cara com a menina que mandou demitir. João e Zezé levam as meninas numa barraquinha onde só serve coisas gordurosas. Andréia sente nojo e Regina filma animada. José conta que achou o canal dela e gostou dos vídeos. Andréia pede as chaves para ir embora, mas os meninos fingem que esqueceram em casa. Andréia percebe que elas foram feitas de idiotas e corre com a irmã de vó. Vicente bota as malas das hóspedes na calçada, feliz com seu plano perfeito para enxotá-las. Acompanhe agora as emoções do capítulo 10 de Minha Fortuna é Te Amar. Vicente passa o cadeado no portão. Gustavo finge que não contratou Valentina, então Constanza exige saber por que Cláudio levou ela para casa. Cláudio conta que só pegou o carro na oficina e ela estava no porta-malas, então Constanza descobre que a menina ainda trabalha lá. Andréia bate no portão, mas Vicente responde da janela que não vai abrir. Regina reclama que a casa é da mãe também, mas Vicente discorda. Regina grava a injustiça, mas o viúvo não está nem aí. João e Zezé observam o rolo afastados. Tereza tenta acordar Valentina, enquanto Constanza reclama com Gustavo, mas ele inventa que estava deixando a menina dormir na oficina porque ela não tem para onde ir. Valentina acorda desnorteada e se recompõe. Constanza expulsa a mecânica, mas Tereza não vai deixá-la sair sem comer. Constanza berra impondo sua autoridade, até que Gustavo anda um basta na histeria da chata. Natália visita Fernanda no hospital e pede para ela mandar levarem os móveis para a casa de Vicente. Fernanda questiona se ele é confiável, mas Natália tem certeza que o viúvo é um homem excelente agora. Fernanda apresenteia a amiga com dinheiro e Natália anota o endereço da casa antes de ir embora. Gustavo acaba com a moral de Constanza e ameaça ir embora de casa para sempre. Constanza ressalta que ele vai voltar para uma vida miserável, mas Gustavo retruca que pelo menos era feliz e sai com Valentina. João e Zezé buscam o Benjamim na escola e vão levá-lo para passear. Soledade e Olga notam as meninas plantadas no portão de Vicente e vão ver o que aconteceu. As meninas ficam caladas, mas soltam o verbo do que Vicente fez ao descobrirem que elas são amigas dele. Olga e Soledade querem saber como elas foram parar lá. Regina conta que tudo começou quando o pai fugiu. Valentina chega na oficina com Gustavo e apoia o chefe em continuar segurando rédeas da esposa. Gustavo tem medo, mas Valentina acha que mulher gosta de homem que não se assusta com um grito. Gustavo se assusta com um grito de Soledade que reclama como ele deixou Natália morar na casa dos outros se ele podia recebê-la. Gustavo culpa Constanza e Soledade se enfurece, pois agora as filhas da mulher estão sem teto algum. Andréia odiou Regina ter contado tudo para uma fulana, mas era a única saída sem a mãe por perto. Soledade volta com Gustavo e Andréia conta para o tio o que aconteceu. Soledade tenta abrir o cadeado do portão e Vicente aparece na janela, fingindo que não expulsou as meninas, só não deixou elas entrarem e assim vão ficar. Soledade passa um lacre no amigo, mas ele prefere não perder a casa por ser bonzinho e fecha a janela. Regina gostou da personalidade da cabeleireira. Gustavo chama as sobrinhas para ir na casa dele e garante que já botou Constanza no lugar dela para não reclamar. Soledade fica orgulhosa. Vicente observa as intrusas indo embora e Soledade sinaliza que está de olho nele. Assim, ele comemora a paz que ia sentir que não vai perder o lar que formou com Lúcia. Natália volta para casa e tenta abrir o portão. Vicente escuta e informa que ela está expulsa porque mentiu que não tinha onde ficar, mas tinha uma irmã sim. Natália grita pelas filhas e Vicente conta que elas foram para a casa de Gustavo, mandando a Dondoca só falar com o advogado dele agora. Natália vai até um monte de pedras do outro lado da rua e pega duas, deixando claro que pediu para entrar com educação, mas agora vai ser obrigada a redecorar sua casa com umas pedradas. Natália acerta a janela para o desespero de Vicente e mira a outra pedra bem na cara dele. Gustavo chega em casa com as sobrinhas para a alegria de Tereza e vai enfrentar a esposa chata para elas morarem lá. Andréia conta para a avó o horror que foi e Regina, que a mãe nem sabe de nada ainda. Tereza e Cláudio apoiam Gustavo em confrontar Constanza, que chega logo após e exige saber o que há. Gustavo informa que as sobrinhas vão ficar na casa. Natália acerta outra pedrada na janela e debocha que está destruindo a metade dela da casa e vai buscar outra pedra. Vicente manda ela fazer terapia, mas Natália acha pedradas bem mais relaxante e joga mais uma em nome de Adriano. Um bando de gente se junta na rua enquanto a chifruda desabafa sua raiva pelo marido e vai buscar mais duas pedras. Vicente implora para ela parar, mas Natália manda ele sair para não se machucar e taca mais uma para quebrar o vidro, já preparando a outra. Tereza tenta comover a filha, mas Constanza não se sente obrigada a ajudar quem se lascou sozinha. Gustavo vai levar as meninas para um quarto, mas Constanza deixa claro que só ela manda. Cláudio também pede que a enteada dê abrigo para elas e Constanza finge que vai dar, mas só por dez minutos. Natália grita que não vai ser humilhada de novo. Vicente pede ajuda para Soledade e ela finge que vai tentar acalmar a mulher, mas trai o vizinho e manda ela acertar as janelas de cima. Natália acerta mais uma janela e Soledade a parabeniza. Simba e Valentina adoram o circo armado. Natália pergunta se Vicente quer mais. Tereza ameaça ir embora com Cláudio se as netas forem expulsas, mas Constanza não dá a mínima. Gustavo avisa que vai se mudar também, mas Constanza duvida e avisa que ele não volta nunca mais se fizer isso. Gustavo se despede e sobe com as parentas para fazer as malas. Cláudio faz corpo mole tentando ficar. Vicente vai para o portão avisando que chamou a polícia, mas Natália não está nem aí e manda ele chamar os bombeiros, pois ainda não terminou o serviço. Vicente pede socorro, mas Soledade acha que ele merece pela covardia que fez. Olga não vai ajudar, já que também foi humilhada por ele e acha é pouco que Natália ainda não destruiu o carro. Natália adora a ideia e se prepara para destruir o carro. Vicente grita que isso é vandalismo, mas Natália acha pior o que ele fez com as meninas e manda ele sair se quiser que ela pare. Natália quase dá a pedrada, mas Vicente sai e protege o carro pedindo para conversar com a doida de pedra, literalmente. Constanza observa os parentes indo embora sem impedir. Gustavo chama a família para ir buscar Natália e irem para um hotel. Constanza fecha a porta e liga para Salma, marcando um encontro. Natália continua querendo redecorar o carro de Vicente e faz muito medo nele, até que ela joga a pedra para cima e o viúvo salta para pegar no ar. Natália aproveita para correr para dentro da casa e trancar a porta. Todos aplaudem a jogada de mestre, enquanto Vicente pede para entrar. Omar relembra a Andréia pedindo para se casar. O personal nota que o rapaz está focado no treino e ele conta que a namorada está dando problemas. O homem recomenda que as coroas são mil vezes melhores que as novinhas. Natália sobe para a varanda e ameaça jogar as roupas de Vicente no meio da rua, pois agora ela é quem vai expulsá-lo de casa. Vicente reclama de novo que ela mentiu sobre não ter para onde ir. Soledade conta que as filhas de Natália já revelaram que Constanza não as deixou morarem com ela e a ruiva mentiu para Vicente. Olga debocha que Vicente ficou com a pior irmã, mas ele reconhece que Natália não é uma covarde como Constanza. A polícia chega para atender a ocorrência e Vicente manda eles tirarem a maluca da casa dele. Natália joga uma cueca que acaba caindo na cara do policial, mas não se intimida e continua atirando sapatos. Tânia visita o irmão na cadeia e acusa Natália de não querer ajudá-lo a escapar da injustiça. Mário manda a irmã vender os imóveis para convencer o juiz de que está disposto a arcar com o prejuízo da fraude. Natália enfrenta o policial alegando que a casa é dela e destrói o que quiser. O homem não entende, mas Vicente alega que a casa é dele sim. Natália responde que vai buscar as escrituras no nome dela. Vicente pede para ela pegar o contrato dele, mas é óbvio que ela não vai fazer isso. O policial pede para falar com o marido de Natália e Vicente debocha que ele abandonou a doida e pelo visto com o motivo. Natália implora para Vicente ser preso para pensar no que fez, mas ele retruga que ela é quem merece. Constanza conta para Salma que não conseguiu controlar Gustavo, que dessa vez foi embora de casa para protestar. Salma confia que ele volta igual um cachorrinho. Constanza não vê a hora de humilhá-lo e quer comemorar. Salma a convida para ir ao bar tomar umas. Natália e Vicente continuam discutindo. Andréia e Regina chegam na confusão e Vicente acha que é uma estratégia para comover a polícia. Zezé e João chegam carregando Benja e descobrem a destruição inteira. Natália se comove ao ver Benja acuado e resolve sair da casa. Andréia e Regina abraçam a mãe. Tereza chega sem explicar nada para a filha e nota as janelas todas quebradas. Cláudio chega e se apresenta como advogado de Natália. Vicente deduz que esse fuzuê foi todo para esperar o advogado chegar e tenta entrar na casa, mas Natália impete. Salma e Constanza pedem bebidas no bar. O personal trainer passa do lado delas e Salma comenta com a amiga que ele é gostosão. Constanza prefere quem malha o cérebro, mas Salma ressalta que Gustavo não faz nenhum dos dois exercícios. O homem fica observando as coroas e divertindo. Olga achou muito bem feito para Vicente. Gustavo chama Soledade de longe e conta que finalmente criou coragem de se separar da esposa e agora vai se entregar a ela. Soledade quase o beija, mas Gustavo impede por causa da família. Todos batem boca na frente de casa até o policial dar um basta na briga. Vicente acusa Natália de ser uma manipuladora e Tereza se enfurece defendendo a filha. Natália e Vicente continuam discutindo cara a cara até o policial se cansar e dar voz de prisão para os baderneiros, que são algemados na frente de todos. Constanza faz escândalo já meio bêbada e quer curtir até anoitecer, mas Salma sabe a vergonha que vai passar com a amiga e quer ir embora. O personal continua observando a coroa animadona. Cláudio reclama da casa pobre enquanto limpam a bagunça que Natália fez. Regina manda o paspalho ir ajudar a mãe, mas ele finge que já resolveu tudo com seus contatos e está cuidando da família como um bom homem. João Gabriel manda ele pagar o prejuízo que Natália deixar e Andréia ressalta que foi tudo culpa da armação dele com os irmãos. Regina pede por favorzinho para João e os irmãos colocarem os vidros de volta e Andréia faz uma carinha de santa que convence o rapaz. Natália e Vicente dão os nomes na delegacia e começam a discutir quando são questionados se são um casal, alegando que um não seria o doido de se casar com o outro. O policial dão chega e o delegado manda eles serem presos por uma noite por perturbação da ordem pública. Os brigões continuam discutindo até a cela. Soledade bota a benja para dormir na pensão, enquanto Gustavo observa. Constanza ri à toa, bêbada. Omar cumprimenta o personal e vai até a mãe, que pede para Constanza ir embora com elas. Constanza quer ficar para curtir mais, então Salma larga ela para lá e sai com o filho. O personal vai até Constanza e se apresenta como William, se oferecendo para levá-la para casa quando quiser. Constanza alega estar perfeita e ele responde que ela é uma perfeição de mulher mesmo. Constanza pede a conta e resolve confiar no homem, entregando as chaves do carro. Soledade conta o quanto gosta de Benjamim e Gustavo das sobrinhas. Assim, os dois ficam tristes que Constanza não tem a coração para ajudá-las. Soledade admira a coragem que ele teve para defender as sobrinhas e Gustavo se declara para a cabeleireira, enquanto trocam selinhos. Soledade sonha em ter o filho com Gustavo, mas ele fecha a cara lembrando que é infértil. Vicente cede a cama para Natália, mas ela não aceita só de birra. Vicente senta no chão porque a noite vai ser longa e Natália senta na cama. Assim, ficam os dois bobões olhando um para o outro.